Gabriel comprou a camiseta do Nacional e guardou por uma ocasião especial. Certo dia, procurado em casa por uma amiga, sua irmã disse, vestiu a camisa e foi ao jogo ao bar. Reparou que eu não sublinhei nada lá em cima? Porque não tinha nada interessante. A negação lógica dessa sentença é... Opa, o que é que é aí? Eu não interpretei, Renato. Volta no texto. A negação lógica do E está aí. O problema é o quê? Eu interpretei. Método dos 50, interpretei. O problema é negação do E. O problema é de negação do E. Correto? Interpretei. Agora, já interpretei. Vem a segunda técnica, que é a técnica R. Técnica R. Na técnica R, galera, o que você vai fazer na técnica R? Na técnica R, pessoal, você vai saber qual macete usar. Cara, negar o E, o que é que tu faz? Negação do E. Troca, né? Pelo O. Primeira coisa que você faz, troca pelo O e faz nenê. Ah, coisa linda. Troca pelo O e faz nenê. Acabou. Aí, galera, vamos aprender a fazer prova? Olha só como é prático. O E, galera, chega de teorias mirabolantes, né? O E, como é que tu faz no E, galera? Primeira coisa, tu tira o E e muda para o O. Aí, vamos aprender a fazer prova, porque é importante a gente aprender a fazer prova. Você vai nas opções e foca no conectivo. Você só vai focar nas opções que tem o conectivo O, combinado? A partir de agora. A letra A está fora, a letra B também e a letra C também. Mas por que, Renato? Ué, quando eu nego o E, ele vira O. Então, essas não podem nunca representar a resposta. Agora, faz nenê, ó. Nega e nega. Vestiu a camiseta, vai ficar? Não vestiu a camiseta. Foi ao jogo ou ao bar. Como é que vai ficar isso, galera? Olha aqui o inimigo querendo agir, galera. Foi ao jogo ou ao bar. Você tem que negar isso. Aí, como é que você nega o O, galera? O O, você nega mudando para o E. E botando, jogando nenê de novo, ó. Foi ao jogo, vai ficar? Não foi ao jogo e não foi ao bar. Não foi ao bar. Show? Então, a negação fica. Não vestiu a camiseta. Ou, não foi ao jogo e não foi ao bar. Letra D diz o quê? Não vestiu a camiseta. Está certo. Ou, foi ao jogo. Está errado. Tem que ser não foi ao jogo. Então, o gabarito correto é a letra E. Marco V da Vitória, ó. Opa! Gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, faça agora mesmo a sua inscrição do nosso curso específico do MP São Paulo. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do nosso curso. E esse curso, você adquirindo esse curso, você terá todas as ferramentas necessárias para você gabaritar e destravar de vez a matemática e o raciocínio lógico. Nós sabemos que se você dominar esses dois assuntos, você vai estar na frente da maioria dos concorrentes. Acabou. Acabou essa história de você não fazer concurso por causa da matemática e do raciocínio lógico. Vem estudar com quem mais aprova. Vem estudar com quem sabe o caminho. Vem estudar através de um método que vem aprovando milhares e milhares de alunos. Beleza? Te espero lá nas aulas. Clica aqui, ó. Faça agora mesmo a sua matrícula. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tchau.